Agora todos os detalhes sobre tudo que rolou na partida entre Cruzeiro e o Atlético Oieniense lá no Mineirão. De manhã, todo mundo ainda arrumando as coisas, o sol dando as caras, mas teve gente aproveitando logo cedo. Escovou o dente já com a cerveja? Nossa, claro. Olha lá, deu um gole. A gente que vem de Uberlândia, a gente já vem, já começou lá já. Qual que é desculpa em casa, assim, pra beber uma seda? Como é que eu comecei a beber? Era 10 horas? Não era tão 8 horas da manhã? Em casa é difícil, mas hoje é dia de Cruzeiro, hoje pode, né? Hoje pode. Agora, tem gente também que faz parte da turma da água, rapaz. Parabéns pra vocês. Obrigado. Mas é ressaca. É ressaca. É curando o de ontem, mas daqui a pouco é cerveja. Não, mas pelo menos eles começaram o dia bem. Prepara o terreno, né? É hidratar, né? Prepara o terreno, porque depois é... Depois é o chope. Pega pesado. Mas, pô, tomou um cafezinho, né? Teve gente que já chutou o balde logo cedo. Já, já forrou o estômago, já... Agora é só o chope, daqui a mais tarde um pouco, né? Eu aposto que todo mundo seguiu a voz da experiência. Mas ela é a principal coisa, a bebida que tem. Qual que é a desculpa que você deu em casa pra tomar uma cervejecita, hein, velho? Quem não tem nada com isso e mandou em casa foi o Cruzeiro. Logo no começo fez um a zero com o William, também da Seleção Brasileira, de pênalti. Hoje foi ainda mais especial, porque era um objetivo da equipe ganhar o jogo. E conseguir fazer isso ajudando com o gol ainda é ainda mais especial. Então, acho que não tinha forma mais especial de eu me despedir, de eu ir pra Seleção, do que essa com três pontos e fazendo o gol ainda. Tô muito feliz com tudo que tá acontecendo na minha vida. O segundo gol foi de cabeça. Caio Jorge cruzou na medida pro Matheus Henrique mandar pras redes. Cara, é um movimento que eu gosto bastante, né? Uma das minhas características, esperar o lado que a jogada desenvolve, assim, atacar o lado oposto. E uma assistência sensacional do Caio. E eu pude fazer o gol ali. O Atlético Goianiense até tentou estragar a festa celeste. Costa Riquenho Campo, meu, de Milil. Mas sem chance. Não era dia pra isso. E o Caio Jorge. Ah, o Caio Jorge agora sim. 3x1. Alívio pra ele e pra torcida. Emoção muito grande, como eu falei, estádio lotado. Tinha um desejo muito grande de fazer um gol aqui no Mineirão. E assim que meu gol saiu, com toda a cobrança e todo o apoio do grupo também. Foi um momento ali de extravasar e comemorar com a torcida. Alívio também, porque agosto acabou. O Cruzeiro que não venceu nenhuma das cinco partidas na Série A. No mês passado, começou o setembro com o pé direito. Que venha com várias outras durante esse mês aí. Caio Jorge aí desencantou. Meteu um gol aí com a bela assistência aí do Matheus Pereira. É isso aí. O Cruzeirão agora é embalar. Com vitória, graças a Deus. Vamos torcer pra ele desencantar agora. Agora nós ganhamos. Agora embalou, né? Agora a gente vai ser campeão brasileiro. Graças a Deus, o brasileiro estava meio precário, né? O Cruzeiro estava ganhando e tal. Agora, Deus quiser, o Cruzeiro vai embalar com o território. Caio Jorge desencantou, né? Graças a Deus. Vamos, Cruzeiro! Tá aí, mais uma vitória do Cruzeiro em casa, diante da torcida. Jogo do Cruzeiro. Pênalti bem marcado, mas até esse instante aí o Cruzeiro ainda não tinha passado por um sufoquinho na defesa, como eu falei. E o William, com muita personalidade, quando ele começa a caminhar, meu coração vem na boca, né, velho? Mas ele bate muito bem. Ele é o cobrador oficial do time do Cruzeiro. E aí, meu amigo, não teve essa de me empresta aí pra eu poder cobrar aí, pra poder fazer uma moral não, porque não foi nem necessário. E ali eu comecei a perceber também, nesse momento, que o Caio Jorge queria muito o jogo, queria muito participar da partida. Porque o tempo todo, ele estava brigando com o poste de bola, ele estava combatendo o jogo ali com os zagueiros. E aí, ele consegue essa bola aí. E aí, acha dentro da área o seu companheiro pra poder marcar o segundo gol. E aí, o Cruzeiro fica bem tranquilo no jogo, pelo menos no placar. Mas no sistema defensivo, ainda sofria um pouco, porque eu acho que o Alas precisa pegar um pouco de ritmo e também se adaptar um pouco ao futebol brasileiro. Mas o Caio Jorge precisava muito de uma partida assim, onde ele tivesse essa personalidade, tivesse essa presença dentro do campo, pra que pudesse incomodar os adversários, dando assistência e também fazendo gol. Agora, o que se preocupa é que o Atlético Goianiense teve muitas chances. É isso que eu estou falando, porque o Cruzeiro, ele realmente sofre um pouco no sistema defensivo, o que não é necessário, porque ele pode controlar bem. Esse jogador aí, o Campebel, que é um jogador costarriquenho, muito bom. E o Shailon também de criação. Quando o técnico do Atlético Goianiense começa a fazer as trocas, que tira o Shailon, eu vou falar pra você, eu falei assim, ó, graças a Deus, irmão. Porque o Camalada estava dando muito trabalho nesse campo aí, nesse setor, onde os volantes têm que participar. O que que acontece? O Romero tem que correr duas vezes. O Romero tem que correr por aquela galera que não está compondo. O Japa entra e transforma e melhora muito esse setor aí. Aí o Cruzeiro vem pro segundo tempo e manteve essa pegada, pelo menos no setor ofensivo. Passe primoroso do Matheus Pereira pro Caio Jorge, que estava precisando desse gol. E agora é ter sequência pra poder dar andamento e fazer uma grande história com a Campebel.